Música Está começando mais um noturno Hoje trazendo para você Uma edição especial do VJazz Blues Festival Mostrando o guitarrista e violonista Romero Lubambo Em trio com o baixista Enéas Xavier E o baterista Lincoln Shape E recebendo os convidados Juarez Moreira, violonista Robertinho Silva, percussionista E Túlio Mourão, pianista Com vocês! Música 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 em longa e consistente carreira internacional. Música 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 Música